Se eu pudesse esquecer o que você me fez, seria o ideal. Mas do meu pensamento, não sai um só momento, a noite de Natal. A casa estava cheia, e ao começar a ceia, você não apareceu. E assim ficou tristeza, que o nosso amor tão lindo, chegou ao fim, morreu. O nosso lar, que era feliz, se transformou, numa saudade, que jamais há de ter fim. E o nosso filho, me pergunta, a toda hora, se você voltará para ele e para mim. Eu faço tudo para esquecer que é impossível, se a cada ano o Natal vem relembrar. Aquela noite que é feliz pra tanta gente, mas só nos terás muita vontade de chorar. O nosso lar, que era feliz, se transformou, numa saudade, que jamais há de ter fim. E o nosso filho, me pergunta, a toda hora, se você voltará para ele e para mim. Eu faço tudo para esquecer que é impossível, se a cada ano o Natal vem relembrar. Eu faço tudo para esquecer que é impossível, se a cada ano o Natal vem relembrar. Aquela noite que é feliz para tanta gente, mas só nos terás muita vontade de chorar. Exª plana! Exª plana! Exª plana! Exª plana! Exª e Handagas! E aí E aí